E-mail. A informação agora, atenção, atenção, atenção você de casa. Um motorista de aplicativo foi vítima de um roubo por três assaltantes armados. Isso aconteceu na região do Sacomã, zona sul de São Paulo. Ao perceberem um sistema de câmeras do veículo que enviava as imagens para um servidor externo, o trio entrou em pânico. O suspeito que conduz o automóvel, roubado, aparenta nervosismo ao dirigir. E o suspeito de boné era azul e blusa vermelha, pede para que ele tenha calma para não bater o carro. As imagens você está acompanhando aí, olha aí. Eles assaltaram esse carro. Três, três buceiros. Levaram o carro embora, só que eles não contavam que o carro tinha um sistema de segurança, com várias câmeras espalhadas, e entraram em desespero, rapaz. Você vai percebendo aí que eles vão andando na rua, como se o carro fosse legalizado, sem nenhum medo, mas em um determinado momento eles se desesperam. Percebem as câmeras e se desesperam. Produziram provas contra eles mesmos. Olha o áudio. Abre o áudio. Desesperados é o nome. Desesperados. Ah, rapaz, se todo carro tivesse... Não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Para todos os carros aqui do Brasil terem esse sistema aí. Câmera na frente, câmera atrás. Tudo conectado via internet e um servidor recebendo tudo. Pronto, rapaz, está aí. Tchau.